Sexto pariu do programa, mil metros, grama leve, prêmio Antúlio, potranca de dois anos, geração 2016, choque clube brasileiro e pódromo da gávea. Oxford Child, Rigel Duffen, Minneapolis, Maury, Duvouvo, Reed Bloom, Tanganyika, Ruxabai, Intuição, Berdioga, Thunder, são as nove competidoras, tudo pronto para a partida. Sexto pariu do programa, Tanganyika, Intuição, Oxford Child, Maury, Duvouvo, Reed Bloom, tudo pronto. Foi dada a partida pelo sexto pariu do programa, mil metros, grama leve, prêmio Antúlio, potranca de dois anos, geração 2016, choque clube brasileiro e pódromo da gávea, toma na ponta pelo centro, Berdioga, Thunder, para Tanganyika, linha 2, correndo na segunda colocação, Ruxabai, pelo centro do pelotão, progredindo e correndo em terceiro, mais aberto aqui, duas delas, Minneapolis, Corne, em quarto, Rigel Duffen, dos paus, em quinto, pelo centro, Oxford, China, em sexto, Intuição, linha 2, correndo em sétimo, Reed Bloom, por fora, em oitavo, Meldo, Duvouvo, a dois, três e quatro, em último, contorna a cura de chegada, que entra pela reta na aldo, sexto pariu do programa, por junto da traga interna, Tanganyika, está em vantagem, descansa a vantagem sobre o Berdioga, Thunder, na ponta, Tanganyika, o jogo vem tranquilo no dorso, Berdioga, Thunder, correndo em segundo, Ruxabai, em terceiro, Minneapolis, correndo em quarto, do Rigel Duffen, em quinto, Oxford, China, em sexto, Intuição, correndo em sétimo, Intuição, já tirou bruscamente para dentro, em penúltimo, corda, Reed Bloom, último, Meldo, Duvouvo, na ponta, Tanganyika, cabeça, pescoço, avança, Ruxabai, Ruxabai, tomou a segunda, colocação, vem voando, Rigel Duffen, avança para fora, tomou a terceira, tomou a segunda, e vai dominando a lasanzinha, com o Richo Branco na cara, na ponta, Rigel Duffen, vai abrindo dois corpos, Tanganyika na dupla, cruza uma faixa, Ruxabai, em terceiro, intuição, voando em quarto, por dentro, Berdioga, Tanganyika, Merdo, Vox, Forte, China, me dá prazer, Reed Bloomfield.